Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Full Face Off, que vai ser uma nova rubrica, uma nova série, se vocês verem aqui no canal. Os traçados online estão a acabar e eu pensei que novas séries, rubricas eu posso introduzir no canal para continuarmos assim com uma cena em que vocês me podem dar ideias, eu posso vos dar ideias, assim mais interativa e pensei, hum, gosto muito de ver estes vídeos lá fora, tipo Full Face Off, finalmente a malta faz rosto inteiro de uma marca. E eu pensei, ok, isso é muito agir, mas eu posso fazer um monte de coisas diferentes, obviamente posso fazer Full Face de uma marca específica e fazer montes de marcas, mas também posso fazer Full Face de texturas diferentes, categorias diferentes. E então pensei, ok, bora lá, já há montes de vezes pediram para eu fazer maquilhagem só com produtos em creme e eu pensei, que melhor altura para começar esta rubrica com Full Face de produtos em creme, portanto, obviamente hoje vamos começar com Full Face de produtos em creme. Eu fiz esta maquilhagem toda, rosto, lábios, olhos, brancelhas, tudo com produtos em creme, eu tentei escolher alguns dos meus produtos em creme favoritos e alguns produtos em creme que eu sinto que são de longa duração, portanto, obviamente, não só dão papeles mais secos, porque os produtos em creme são ótimos papeles mais secos, mas como são de longa duração, são opções de longa duração, também são bons para peles oleosas, porque são de longa duração e vão aguentar-se muito bem numa pele mais oleosa. E, portanto, hoje vamos fazer o Full Face de produtos em creme com esta maquilhagem que temos aqui, portanto, o vídeo 2 vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então vamos começar este Full Face de produtos em creme. Na maior parte das categorias eu fui buscar dos meus produtos favoritos em creme, em termos de texturas, performance, etc. No caso das bases, não, porque as minhas bases favoritas são todas em creme, tipo líquidas. Portanto, na verdade, eu podia ter trazido, eu não tenho praticamente bases mesmo em creme, creme, aqueles cremes espessos. As minhas bases são quase todas líquidas, na verdade. Líquidas, bem, é um creme, na verdade. Líquidas são todas, quase todas as que eu tenho. 99% das minhas bases são líquidas em creme, portanto, base, eu trouxe uma base que eu ultimamente tenho gostado, da combinação do primer e da base. Não quer dizer que esta seja a minha base favorita, porque, bem, vocês sabem quais são as minhas bases favoritas ever. Como primer, trouxe duas opções em creme que eu gosto muito. Para dar aquele aspecto glowy, são semelhantes, mas ao mesmo tempo not really. Primers hidratantes com aspecto metalizado glowy, que vocês podem utilizar ou sozinhos, ou que é um iluminador em certos pontos, ou podem misturar com a base, que é o que eu mais gosto de fazer. Portanto, duas opções. Seria ou o L'Oreal Glow Cherie ou o Chanel Le Beige Sheer Healthy Glow Highlighting Fluid. Eu tenho gostado muito da mistura deste com esta base da Catrice. Porquê? Porque a base é de longa duração e é mais matte e o primer é iluminador luminoso. E até tenho misturado estes dois. E a mistura é ótima, porque esta base, em vez de ficar completamente matte, fica tipo acetinada, mas ela é super de longa duração, ou seja, posso usar na boa este primer por baixo, que também é de longa duração. Este é o tom Sun Kissed. Há um tom mais claro e há um tom mais escuro. Eu gosto do mais escuro e até me ajuda a escurecer um bocadinho as bases que são muito claras para mim, como esta, por exemplo. Portanto, vou misturar estes dois e vou aplicar no meu rosto, confiante, uma Beauty Blender. Neste caso não é uma Beauty Blender. Eu tenho que parar de dizer uma Beauty Blender. Vou aplicar com a esponja da Arrejean, que está nojenta. I'm so sorry. Mas, de momento, é a minha esponja favorita ever. Pronto, a mistura fica assim. Como vêem, a base fica mais acetinada. Em vez de ficar completamente matte, que é o acabamento natural dela, quando tem o primer, fica mais luminosa e mais acetinada, mas ela continua a ter um toque mais seco, ou seja, é uma base que aguenta muito bem. Sendo que se tiver nem pele muito oleosa como eu, não há base que aguente sem ser fixa, pelo menos líquida. Dificilmente. Pelo menos um pózinho na zona T é sempre necessário. No entanto, esta é uma boa combinação de longa duração. Como concealer, vocês têm aqui, eu também trouxe duas opções, uma mais barata e uma mais cara. Este Boing Concealer da Benefits, este seria, provavelmente, a minha primeira opção, porque é um dos únicos corretores que eu sinto que não precisa de todo, de todo ser fixado com pó. Portanto, é um ótimo corretor para quem puder e quiser comprar e dar um bocadinho mais o extra, que não precisa mesmo de todo, de pó por cima. No entanto, há um que eu sinto que é muito parecido, entre aspas, à base em termos de acabamento, que é também da própria da Catrice, que é o One Drop Coverage Weightless Concealer. Este aqui tem alta cobertura, ácido hilerónico, é mais hidratante, mas ele fixa esse tipo de acabamento mate, portanto, quase empoeirado. Portanto, precisa também de pouco pó e fica com um aspecto muito, muito fininho nas linhas. Portanto, se quiserem não pôr pó, ele aguenta-se muito bem, ele é à prova de água e é à prova de soar. Portanto, eu vou aplicá-lo para vocês verem, sendo que um que não precisa mesmo de todo de pó seria esta opção. Vou também espalhar com a esponja e vocês vão ver, ele tem ótima cobertura. Portanto, acho que também, e aceito muito bem sobre esta combinação, porque eu já usei esta combinação e fica top. By the way, vocês precisam de muito menos do que eu apliquei com este concealer, porque ele tem imensa cobertura e estica imenso. Portanto, se quiserem mais natural, porque normalmente os full face cream products, normalmente é sempre um look mais natural, porque os produtos em creme têm esse efeito maravilhoso da pele, que é parecer muito, muito, muito natural, porque eles difundem-se espetacularmente bem na pele. Podem haver aplicamentos de quantidade do que eu acabei de fazer, tanto com a base como com o concealer. A base eu até acho que ficou bem, porque consegue-se ver, tipo, os meus sinais, etc. Ficou uma cobertura média, média ligeira, mais para o média, na verdade, mas eu consigo ver os meus sinais todos. O concealer eu exagero um bocadinho, mas pronto, para vocês verem, ele tapa muito, muito bem. E vai-se fixar de uma maneira que eu acho que é muito, é muito simpática, nas linhas. Vou terminar o rosto, obviamente, com bronzer em creme. Eu deixo-vos adivinharem qual é que é o bronzer em creme que eu vou escolher. I mean, é sequer uma questão, só leitando de Chanel, é o melhor bronzer em creme ever. Blush em creme? Eu não tinha muitas opções. Tinha uns da NYX que eu acho que eles já nem sequer fazem, mas que a textura, para mim, na minha opinião, aguenta muito mal, porque é muito, 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 muito gorduroso, em termos de textura, e sempre foi. Ok, que o blush já é antigo e foi descontinuado, mas ele sempre foi bastante gorduroso, portanto, não é um blush que eu sinta que aguente bem. E eu aqui estou a escolher, essencialmente, produtos que eu sinto que aguentem bem na pele, seja uma pele mais seca ou mais oleosa, que tenham bastante duração. Seja qual for o tipo de pele, nós queremos que dure bem. E esses blush já não sinto que aguentem bem. E depois tinha um destes da Chanel, na verdade eu acho que até tenho dois destes, que são em stick, que são os Lebeige Blush Stick. Este é o número 22, que é assim um laranja maravilhoso para o verão, que aguenta super bem. Isto é uma textura meio... Ele é creme, mas é um creme meio siliconado, tipo, portanto, é mais textura veludo. Em termos de efeito, não fica extremamente glossy. Fica mais para o aspecto aveludado e matte, e não tem brilho. E achei que era uma boa combination. E é um bom blush para este... Até o tom é um bom blush para esta altura do ano. E como iluminador, obviamente, Colourpop. Porque sem dúvida que iluminadores em creme não há melhores do que os da Colourpop. Eu escolhi o tom Flexitarian, que é assim mais champanhe, apesar de não partir, ele parece super claro. Mas para esta altura do ano é maravilhoso. Agora vou pôr o iluminador no instante, que eu gosto até de pôr o iluminador antes do blush. Mesmo com produtos em pó, é o que eu costumo fazer sempre, porque acho que fica muito mais natural. Porque o iluminador é mais claro do que o blush, portanto, eu acho que o mais claro fica sempre melhor primeiro. Eu gosto mesmo de poder, e vou, obviamente, com pancadinhas leves também. Aqui na esta altura mais alta das maçãs. By the way, queres saberem mais nos comentários as vossas sugestões de, portanto, para esta série nova, que tipos de full face você gostava que eu fizesse? Para já, a minha ideia é, pronto, começar com este. Obviamente, os achados online já estão quase a acabar, portanto, já estou a introduzir aqui a nova série, porque eu estou a gostar de fazer estas cenas das séries de várias sequências. Depois, mais tarde, obviamente, poderei revisitar os achados online e de supermercado com novas sugestões, tipo, para o ano ou assim. E, então, as minhas ideias iniciais, obviamente, este full face produtos em creme. O próximo, eu queria que fosse full face produtos cruelty free, portanto, só produtos cruelty free. Mas, se calhar, full face de marcas específicas. Full face Chanel, full face L'Oreal, full face Colourpop, full face Elf, full face, quem disse Bernice, full face Kiko. O céu é o limite e, portanto, quero as vossas pedidas em baixo nos comentários que full faces é que gostavam de ver. E não precisa ser só marcas, também pode ser, sei lá, full face vegan, full face creme, full face... Ai, o que quiserem, honestamente, digam-me as vossas gestões em baixo. Blush, e vou com o rabinho da Beauty Blender também. Não é aquela cor de verão, tostadinho. É um blush ótimo. Ainda bem que eu fui redescobrir na minha coleção, porque eu não lhe ligava nenhuma. Aliás, ele estava quase novo. E cheira-me que o vou utilizar muito mais daqui para frente. Bem, o rosto está terminado, vou só fixar com um spray. Neste momento, eu não tenho nenhum que seja mais de longa duração, tipo Urban Decay ou NYX Matte. As minhas opções, sem dúvida que seria, ou Urban Decay All Nighter, o Millennium Akit Lace também é maravilhoso e o NYX Matte. No momento, eu não tenho nenhum deles, portanto, vou utilizar esta Catrix... Catrix? Catrice. Que é o Multitalent Fixing Spray. E vou... Este é o que diz long lasting. E vou aplicar este. Não é tão forte como os outros, mas é long lasting. Portanto, vou fixar o meu rosto todo. Entretanto, enquanto isto tudo seca, vou fazer as sobrancelhas um instante. Em termos de produtos em creme para as sobrancelhas, eu adoro os Deep Brows da vida. Ou Cabrow. Portanto, em termos de Benefit Cabrow, sendo que o meu está praticamente novo, portanto, eu vou passar então para o meu Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomei. São os dois muito semelhantes a pomadas, que vocês vão com um pincel. Para desenhar a sobrancelha, só que o meu Anastasia está bem mais antigo e bem mais utilizado. E, portanto, tem prioridade versus o da Benefit. Para fixadores de sobrancelhas, se quiserem um transparente, ou o Brow Freeze ou o 24 Hour Brow Setter da Benefit. São transparentes os dois. Este é mais líquido, o Brow Freeze é tipo uma cera. Se quiserem colorido, este da Glossier é o meu favorito de todos, que é o Boy Brow. As sobrancelhas estão feitas, vamos passar para os olhos. E que é fácil? Em termos de sombras em creme, as melhores, para mim, são sem dúvida os Paint Potts da MAC. Para além de aguentarem na minha pálpebra extremamente oleosa o dia inteiro sem qualquer tipo de primer, elas próprias já são tipo um primer. Se encontrarem uma sombra que vocês adorem para o dia-a-dia, ela não só é um primer, como é uma sombra de longa duração. Esta Groundwork, eu sinto que quase a única que aparece aqui no canal, embora eu tenha montes de Paint Potts, mas é das que eu mais gosto, não é das que eu mais gosto, é a que eu mais gosto, é um castanho suave, que não é um metalizado, é tipo um acetinado, é uma dimensão. Em termos palpáveis, não é glitter, nem purpurinas, nem nada, mas fica meio dimensional nos olhos, fica quase meio glossy, mas fixa-se. Isto é muito fixe, muito fácil. E então, como é que eu faço? A toda hora, é só com o dedo, e depois espalho em cima e em baixo. Super simples. E é daquelas sombras que, como têm bastante dimensão, parece que vocês fizeram tipo um smokey eye, but é difícil, quando na verdade é uma sombra espalhada com o dedo em toda a pálpebra. Obviamente podem espalhar só com o dedo, ou podem vir com um pincel, por exemplo, com a sombra ainda meio molhada, podem vir com um pincel assim, esfumar e esfumarem aqui, dadas as duas formas, eu gosto das duas maneiras. É assim, se não tiverem tão à vontade com os dedos, podem fazer isto. Também pôr aqui um bocadinho em baixo. Ok, se quiserem passar para o nível seguinte, que é o que eu faço muitas das vezes, é aplicar um lapizinho, um lapizinho, um lapinhos, castanho, portanto, em cima e em baixo e dentro, e esbate-lo com esta sombra, super fácil de fazer. Qualquer pessoa consegue fazer isto e fica next level. Lápis favoritos, sem dúvida, o estilo Yo Waterproof de Chanel, que são à prova de água, duram o dia todo e são super fáceis de espalhar, ou então a opção barata, muito semelhante, Cream Gel Liner da Colourpop. Sendo que os Cream Gel Liner não são à prova de água, portanto, eu vou com a da Chanel. Este é o tom Brun HP 943, que é um castanho quente, não muito escuro. Obviamente, podem pôr lápis preto, podem pôr castanho escuríssimo, eu vou pôr este castanho médio. Fazer assim uma linha muito perto das pestanas, isto é muito fácil de se fazer. E vocês nem sequer precisam de pincéis para fazer isto, é só fazer assim uma linha, não precisa de ser certinha, porque isto vai ficar esfumado, assim, uma coisa simples. E com o próprio dedo mindinho, vou só passar por cima da sombra dela. vai-se esbater com a sombra em creme e já vai dar uma certa intensidade à raiz das pestanas. Fazer o mesmo, vou pôr o lápis debaixo, portanto, um bocadinho na brunha de água e um bocadinho fora, na raiz das pestanas inferiores, com o dedo, espalhar outra vez, com a própria sombra em creme. Por fim, se quiserem dar um toque de diversão a este look, eu vou pôr um glitter da Musa por cima disto, tudo, não precisam de fazê-lo, porque se fizerem imensa máscara de pestanas, isto vai ficar um autêntico smokey eye, super fácil de se fazer só com produtos em creme. No entanto, eu vou utilizar o glitter número 2, a Tena, da Musa, e vou mesmo com o meu dedo que estes glitters são cremosos, portanto, isto é um produto em creme maravilhoso e este é assim um tom tipo dourado, bronza, castanhado, muito bonito, que vai ficar super giro por cima destes tons. Não vou pôr muito tenso, vou pôr assim só umas partículas por cima do olho todo. Vou tentar pôr a maior quantidade aqui no canto interno, mas vou pôr em toda a pau. Bem fun e bem fácil. Para finalizar, vou aplicar um bocadinho do iluminador da Colourpop no meu canto interno e vou pôr imensa máscara de pestanas, vou pôr a Nars Climax Extreme, que agora que já está mais cedo eu já estou a adorá-la e vou aplicar a X-Tenade Play Giga Black da MAC, que é a única que não borra em mim, principalmente com produtos bugajosos aqui por baixo. Vou aplicar umas pestanas falsas porque acho que sim, it's fun, não precisam de fazer e depois por fim passamos para os lábios. Por fim, lábios, obviamente vocês já sabem que os meus novos lábios, lábios favoritos são os VIV e são super cremosos. Vou utilizar o tom Bark, que é tipo um castanho, é um castanho tipo lábios nude e por cima, bem, o batom pode ser qualquer um que vocês queiram honestamente, eu vou utilizar um batom que eu adoro e que já não uso há bastante tempo, que é o Charlotte Tilbury no tom JK Magic que é inspirado na JK Rowling que eu comprei no ano passado no final da quarentena e adoro e já não uso há um tempo e acho que fica muito bem com este look e portanto é mesmo isso que eu vou fazer. Obviamente, nos lábios tem mil produtos tipo cremosos de longa duração, portanto aqui é o que vocês quiserem, obviamente eu fui buscar produtos que eu adoro e que queria utilizar, acho que fica algum bem aqui e obviamente isto é um vídeo também para redescobrir a minha coleção. E pronto, é este o full face produtos em creme, obviamente, para isto ser realista para o meu tipo de pele, eu puri um bocadinho de pó na zona T, por exemplo, um pó como este que é o Blot Powder que é só mesmo para tirar o excesso de luzidade, no entanto, lá está. Como vos disse, eu neste momento não tenho nada e a pele está muito bem fixa esta base, esta combinação desta base com este primer e todos os produtos estão muito bonitos na pele, obviamente, é sempre bom para uma pele mista andar com pó em destipação um bocadinho só na zona T, mas este é o resultado final sem pó de nenhum tudo produtos em creme e espero muito que tenham gostado do vídeo. Obviamente, quero saber em baixo quais são os vossos produtos favoritos em creme e quero, obviamente, saber as vossas sugestões de próximos full face. Espero muito que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever para o canal e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.